Lugor, mais se trama! Já, não te lhes trama, bruxo! Che é o mar usar o velho, né? É o tar usar o velho! A árida por velho, right? É a árida por velho, né? A árida por velho, né? É o que vêm, né? ah 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 Se você quiser trazer para a região bora da região! Eu estou aгрosante! Eu não estou aisst dizendo! Eu não estou ahar! Eu estou a Dormida! Não estou adetendo esse cara! Ei, vamos lá! Vou fazer isso mesmo! Não estou a dar uma água de caixa! Não estou a dar uma barca? paulo Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, 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 ah Su, mana cariria atli agni kemupresia? Ana asutiu Mana atli baratra kemupresia? Sasuma! Pujabian! 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 Sasuma! 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 Sadiya! Sasuma! Pujabian! Sadiya! Sasuma! Sasuma! Anju! Menang su! Taunamai ru! Sasuma! Tantai! Su! 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 Kaba! Sasuma! 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 Temah! Su! Asus! Sasuma! Teka! Sasuna! U.S. So! Asus! Saunam! Asus! Asus! U.S. 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 Tantai! U.S. U.S. o 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